Esse vídeo tem o apoio de Silas Iluminação Iluminação de festas e eventos E Educandário Batista Educando para a vida Durante reunião realizada nesta quarta-feira, dia 13, na Câmara Municipal, o vereador Niu Mototax, do PL, apresentou dois requerimentos legislativos voltados para os mototaxistas da cidade. O primeiro deles solicita ao Poder Público a aquisição de novos coletes para a categoria, enquanto que o segundo pede melhorias nos pontos de mototaxistas espalhados pelo município. Uma classe tão importante para o nosso município, que durante essa pandemia sofreu muito, e a gente, visando isso, faz o requerimento, pedindo aos coletes, esses novos 110 coletes para cada mototaxi, para a gente poder minimizar os problemas causados nessa pandemia. E também foi apresentado, sob minha autoria, o requerimento sobre os todos de acrílico, para que os mototaxistas que trabalham diariamente possam ficar de baixo. Nos períodos chuvosos, eles fiquem guardados, porque esses de lona hoje ficam pingando, então esses todos de acrílico vão melhorar muito a qualidade do trabalho dos mototaxistas na cidade de Xangrande. Ambos os requerimentos serão colocados em votação única na próxima quarta-feira, dia 20, quando a Câmara de Xangrande realizará a sua quarta reunião ordinária do primeiro período.